O Jornal da Guacei está aqui mais uma vez na OAB Ceilândia, da sucursal Ceilândia. E dessa vez nós vamos bater um papo com o presidente da OAB da sucursal de Ceilândia, Leonardo Rabelo. Nós vamos falar do mandato passado, falar da reeleição, falar dos projetos que o Leonardo tem muitas coisas aí na cabeça para ajudar os advogados. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Jeová. Tudo bem? Uma honra e um prazer estar aqui novamente com o Jornal da Guacei. Leonardo, como nós estamos fazendo aqui sem aglomeração e bem ventilado, vamos fazer sem a máscara? Sem problemas. Até prefiro. Leonardo, no mandato passado seu, você fez um extraordinário mandato, né? E você, tanto é que você foi reeleito. Como é que você avalia essa sua reeleição? Então, Jeová, nós fizemos um mandato de três anos, de 2019, 1º de janeiro de 2019, a 31 de dezembro de 2021. E fomos reconduzidos ao cargo nas eleições passadas, que foram no mês de novembro de 2021, onde fomos reeleitos com 461 votos no universo de 900 votantes. A reeleição foi uma prova de que a OAB Subseção de Ceilândia, não só eu, mas toda a nossa diretoria, o nosso conselho subseccional, fizemos uma gestão voltada para a advocacia. A subseção de Ceilândia tornou-se uma luz guia para a advocacia ceilandense e, diante dos avanços que nós tivemos, a advocacia ceilandense optou por manter a nossa casa no rumo certo, manter essa luz guia para a advocacia acesa e, com muita honra, recebemos esses votos e fomos reeleitos. Fizemos esse mandato de 2019 a 2021, com muitos projetos que foram benéficos para toda a advocacia ceilandense, uma integração da advocacia com a sociedade civil e estivemos atentos, junto aos órgãos da administração pública, no que diz respeito à mantença do Estado Democrático de Direito e também do bem-estar da população de nossa cidade. Então, diante desses avanços, a nossa advocacia, os nossos irmãos e irmãs da advocacia ceilandense optaram por nos reeleger. Foi com muita honra que colocamos o nosso nome à disposição e recebemos esses 461 votos que nos deram mais de 57% de aprovação para sermos mantidos no cargo para esse próximo triênio. Presidente, o senhor, você, eu vou chamar de você porque você é bem mais jovem do que eu, doutor, você fez um mandato tão extraordinário que você criou esta sede maravilhosa, criou vários meios de facilitar os serviços dos advogados. Hoje, você tem essa área da sucursal aqui da OAB, que todos os advogados podem fazer os seus trabalhos aqui. Isso procede? Sim, procede. A OAB é a casa da advocacia. A subsessão de Ceilândia hoje tem essa casa moderna, ampla e de portas escancaradas para todos os advogados. E não tinha antes? Antes, nós tínhamos uma sede pequena, boa, que atendeu ao período que ela esteve lá, no local antigo. Mas a advocacia ceilandense, em todo o Distrito Federal, inclusive, mas a ceilandense especialmente, ela cresceu muito. Então, nós tínhamos necessidade de ampliarmos a nossa casa, de irmos para um espaço condigno com a advocacia ceilandense. Essa advocacia forte, pujante, qualificada desta cidade, que é a maior cidade do Distrito Federal. E a OAB não poderia ficar para trás. Então, nós trabalhamos no primeiro ano de mandato, em 2019, onde conseguimos, com muito trabalho, com muito esforço, com apoio incondicional da seccional, dos conselheiros federais, das ideias, do trabalho, do suor, das lágrimas, orações dos nossos irmãos e irmãs advogados aqui da nossa região. E conseguimos materializar esse anseio, cumprir este propósito, que foi fazer essa casa, que hoje é condigna com a advocacia de ceilandia. E está aqui de portas abertas. Temos serviços de informática, computadores à disposição, com webcams, com impressora, com scanner. Temos um quadro de funcionários. Um serviço completo. Um serviço completo para o advogado ou advogada que necessita utilizar a sua casa, a nossa casa, venha e seja muito bem acolhido pelos nossos colaboradores, que são altamente capacitados, da qual eu tenho confiança total e orgulho, para atender da melhor maneira os nossos irmãos e irmãs que necessitarem. Doutor, você hoje está completando o mês da reeleição, foi reeleito. Qual é o período do mandato da sua gestão? Nós tomamos posse no dia 3 de janeiro de 2022. Hoje está fazendo 30 dias. E nós vamos, se Deus quiser, nos dar saúde, paz e sabedoria, ficarmos aqui até o dia 31 de dezembro de 2024. O mandato é de três anos, ele é um triênio. Então, iniciou-se agora em janeiro, ficaremos em 2023. No final de 2024, estaremos passando o bastão para o nosso sucessor ou sucessora. Que espero que dê continuidade, que mantenha a nossa casa no rumo certo e avançando ainda mais, que é o que a gente quer, o que a gente precisa e a advocacia de Ceilândia merece. É só dois mandatos? Não pode reeleger no terceiro? Não, pode ser sim reeleito para um terceiro, mas eu acho que é a minha filosofia de vida, inclusive, que a partir do momento que nós somos... Você deu uma grande contribuição? Contribuímos, trabalhamos e a gente, conseguindo cumprir os nossos propósitos, o mandato tem que haver essa rotatividade. Tem que vir novas ideias, novo sangue, novas pessoas com disposição para trabalhar. Não que a gente não tenha, mas o nosso compromisso, o nosso propósito sendo alcançado, a gente não vê uma reeleição. Viemos desta vez, porque a pandemia, infelizmente, ela limitou muito os nossos trabalhos, cumprimos 95% das nossas propostas de campanha do ano de 2018, mas atendendo, inclusive, a um chamado dos amigos, dos colegas, dos irmãos e irmãs da advocacia, nos colocamos o nosso nome à reeleição, fomos reeleitos com uma prova de aprovação da nossa gestão, mas chega o momento que você tem que passar o bastão, que tem que vir novas ideias, novo sangue, novos ares, para poder dar continuidade a esses avanços que a advocacia precisa. Presidente, é uma outra coisa que você, neste mandato, tem projetos para integrar a OAB com a sociedade civil de Ceilândia. Você é uma pessoa muito íntegra, ético e muito qualificado. Nesse caso aqui, a questão social está envolvida? Sim, Jeová. A OAB, ela é uma das guardiãs do Estado Democrático de Direito. Sem advogado, sem advogada, não existe o Estado Democrático de Direito, e nós, advogados e advogadas, somos essenciais à administração da justiça, conforme consta no artigo 133 da Constituição Federal. E sem, diante desse quadro, dessa disposição constitucional que dá à advocacia esse poder, mas também esse munos público, a OAB tem essa preocupação de estar integrada com a sociedade civil, de verificar as necessidades dos cidadãos e cidadãs ceilandenses, do Brasil todo, mas aqui na nossa região, que é sempre friso isso, é a maior cidade do DF responsável por 25% do PIB e tem uma população economicamente ativa muito forte, mas que precisa ter esse olhar especial da OAB para fiscalizar os órgãos no que diz respeito ao cumprimento das normas, ao atendimento à população quando ela precisa. Então, esse novo mandato, teremos, sim, comissões que integrarão com a sociedade. Estamos criando uma comissão de assuntos comunitários que vai ficar de olho nas escolas, vai ficar de olho nos hospitais, com relação à questão da segurança pública. E toda vez que esta comissão detectar a necessidade de intervenção para cobrar dos órgãos públicos uma efetiva prestação do serviço público à população, essa comissão atuará em conjunto com esta diretoria da subsessão de Ceilândia. Por final, doutor Leonardo Rabello, você está... quais as expectativas para este triênio deste novo mandato? Você tem... qual a perspectiva, sendo dentro de um ano atípico, um ano de eleição, um ano de Copa do Mundo, a OAB, com certeza, vai ter muitos serviços. E qual será a sua perspectiva aí para todos os advogados? Bem, como você bem frisou, infelizmente a pandemia, ela tem atrapalhado bastante o desenvolvimento dos trabalhos no que diz respeito a estar fisicamente nos locais. Mas isso não pode ser uma desculpa para a gente que é dar-se inerte diante das necessidades. A advocacia, em primeiro lugar, que é o principal objetivo da OAB, que é zelar, cuidar, trabalhar pela advocacia. Mas estamos de olho, estamos trabalhando de forma híbrida. Ontem mesmo tivemos reunião de diretoria aqui na subsessão até as 10 horas da noite, onde tivemos que dirimir diversos temas de importância para a advocacia e para a sociedade. E as expectativas para este ano, ainda que atípico, considerando a eleição, Copa do Mundo, essa situação da pandemia, que quando a gente pensa que vai melhorar, vem uma nova variante que acaba nos limitando, elas são as melhores possíveis. Porque a advocacia não se acovarda, a advocacia não é profissão para covardes. E nós estamos sempre diante dos problemas, apresentando uma solução. Então, ainda que este ano tenha todas essas peculiaridades, nós não vamos parar, nós vamos continuar agindo, vamos continuar de olho, vamos continuar avançando e no rumo certo para que a advocacia tenha o melhor aqui dentro da sua casa, da nossa casa. E também que os advogados e advogadas que se habilitem e que se disponibilizem para trabalhar em prol da advocacia ceilandense e da sociedade civil ceilandense, façam o melhor com esses projetos sociais, com essa ampliação dos serviços dentro da nossa casa, com a ampliação do nosso espaço físico aqui dentro da nossa casa, que ocorrerá em breve. Então, as expectativas para este triênio são as melhores possíveis, porque hoje nós temos uma advocacia ainda mais forte. Nós temos irmãos e irmãs que ouviram o chamado... Se qualificaram. Se qualificaram. Que perceberam que hoje a subsessão de Ceilândia é a luz guia e para que essa luz guia se mantenha acesa, se mantenha sendo o rumo dos advogados e advogadas, eles têm que estar juntos. Então, estamos recebendo diversos pedidos de participação em comissão. Temos aqui o nosso conselho subseccional altamente qualificado e disposto e a ordem para trabalhar pela UAB e para a sociedade civil. Então, eu vejo um horizonte de muitas conquistas, de muitos avanços para a advocacia ceilandense e também para a nossa sociedade civil. neste triênio que iremos trabalhar com muito amor, com muita saúde, com muito vigor e sempre olhando para o futuro e sempre querendo e trabalhando para avançar. Doutor Leonardo Rabelo, eu queria que, em nome da UAB, no qual você é o presidente, o jornal Taguacei agradece muito, porque todas as vezes que eu venho aqui, eu sou muito bem recebido e me orgulho de dizer que você é um grande amigo meu, eu tenho por onde passado eu falar da UAB e dizer, olha, o presidente da UAB, além de ser um advogado competente, é honesto, é ético e, além disso, zela pelo aquilo que ele faz. Eu agradeço muito e estou à disposição para tantas vezes você precisar. Jová, eu que agradeço as palavras, eu fico lisonjeado, foi uma honra recebê-lo novamente, estarei sempre à disposição para colaborar com o jornal Taguacei, que é um meio de comunicação hoje muito forte, muito especial, que faz um serviço de extrema relevância para toda a sociedade civil de Ceilândia e da nossa região. Então, no que eu puder colaborar com este jornal, com esse meio de comunicação, estarei sempre à disposição. A UAB, meu escritório, estará sempre aberto para você, fique à vontade e, sempre que puder colaborar, estaremos aqui à disposição. Desejo a todos aí muita luz, as menções de Deus, muita paz, muita saúde, prosperidade, sabedoria para este ano. Para todos os advogados. Para este ano aí, que está no inicinho, já estamos aí no mês de fevereiro, mas espero que toda a sociedade civil, todos os advogados e advogadas do mundo inteiro, mas especialmente aqui da nossa querida e amada Ceilândia seja de prosperidade, de paz e amor com as bênçãos de nosso Senhor para todos. Um forte abraço e que Deus nos abençoe.